Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o Enem 2017 terminaram nesta sexta-feira, mas o prazo para o pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 24 de maio. Este ano as provas serão feitas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. E a partir de hoje já pode ser baixado pelos candidatos o aplicativo do Enem para acompanhar todas as fases da prova. A partir de hoje também estreia aqui na NBR a nova temporada do programa Hora do Enem. O primeiro episódio será às 5h15 da tarde. A Hora do Enem é exibida em quatro horários aqui na NBR. Às 9h30 da manhã, às 5h15 da tarde, às 2h30 da tarde e às 9h30 da noite. Não tem motivo para perder. E foi sancionada a lei que trata da recuperação fiscal dos estados e municípios. A medida vai beneficiar estados em situação de calamidade fiscal como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A repórter Mara Knup tem ao vivo os detalhes para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi Mara, mais uma vez, bom dia para você. Olá Leandro, é isso mesmo. Olha, essa lei que trata da recuperação fiscal dos estados e municípios foi sancionada pelo presidente Michel Temer na sexta-feira e publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida permite que estados endividados com a União tenham o pagamento da dívida suspenso por três anos, podendo ser prorrogado por mais três anos. A lei só vai valer para aqueles estados que estão com mais de 70% do orçamento comprometidos com gastos de pessoal e serviço da dívida e também que atendam às contrapartidas, como por exemplo, segurar aumentos salariais de servidores e deixar de fazer contratações. Como você disse, Leandro, a medida vai beneficiar três estados que estão em situação de calamidade financeira, principalmente esses três estados, que são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Olha, mais de 60 mil embriões foram congelados no Brasil em clínicas de reprodução humana assistidas somente no ano passado. De olho no aumento da procura por especialistas, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, divulgou um relatório para ajudar as mulheres a escolherem uma clínica licenciada e, com isso, garantir mais segurança durante a gravidez e também nesses procedimentos. Os gêmeos Arthur e Isabel têm um ano e dois meses de idade e são a alegria da Heloísa e do Leonardo. O casal sempre quis ter filhos e, depois de um longo período de espera pela gravidez por meio natural, a empresária fez um tratamento de fertilização e a tão sonhada gravidez só veio por meio de reprodução assistida. Eu tive um diagnóstico de endometriose profunda. Não, tipo, não vai engravidar mesmo, mas você tem que acreditar. Um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária revela que vem aumentando o número de brasileiros que buscam ajuda médica na hora de ter filhos. Para fazer a reprodução assistida, o espermatozoide é inseminado no óvulo em laboratório, gerando um embrião. Aqueles que não passam pela inseminação são congelados ou descartados. Em 2012, era cerca de 30 mil o número de embriões congelados no Brasil. Em 2016, passou para mais de 66 mil. E só no ano passado, mais de 67 mil embriões foram transferidos para o útero das pacientes. e cerca de 33 mil foram descartados. O cidadão que acessar esse relatório, ele vai ter informações sobre as clínicas e como que estão os padrões de qualidade, que são padrões de qualidade internacional, como é que esses padrões de qualidade estão, como é que a clínica está com relação a esse determinado padrão de qualidade. Então, o relatório é uma boa informação para que o cidadão tenha acesso quando ele vai escolher um centro para fazer a fertilização. No Brasil, são 160 clínicas que fazem reprodução assistida. Na hora de escolher onde fazer o procedimento, é preciso saber se a clínica tem a licença sanitária para funcionar. A nossa regulamentação, ela exige uma série de controles para que esses profissionais que trabalham no centro, para evitar tanto o processo de contaminação cruzada entre amostras, quanto, por exemplo, inclusive, para que você garanta que o embrião está rastreável, que a gente chama rastreabilidade, evitar com que você tenha, inclusive, troca de embriões. E para conferir o relatório sobre reprodução assistida no Brasil, basta acessar o site da Anvisa, que aparece aí na sua tela. O tratamento para engravidar também é oferecido no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.